Vem até aqui, respire fundo e olhe em volta. É absolutamente inspirador e eu não consigo deixar de me impressionar. Oi, eu sou Brian Corsetti e a pergunta que não quer calar em nossa época é como esta beleza toda surgiu. Alguns discutem que ela aconteceu através de processos naturais. Eles teorizam que o caos e a aleatoriedade criaram essa ordem toda que vemos à nossa volta. Mas há uma outra explicação e um outro propósito por trás disso tudo? A evidência científica demonstra um projeto claro e revela um designer mestre? E se demonstra o que isso significa para nós? Venham comigo em uma jornada para explorar este mundo lindo e vamos ver que pistas e respostas os próprios animais fornecem. Eu digo a vocês, é uma jornada que vale a pena. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês sabiam que os animais tiveram um papel significativo no futuro das nações? Na época em que Roma estava sendo atacada pelos gauleses em 390 AC, os romanos foram acordados pelo grasnar de gansos e terminaram derrotando os invasores. Basicamente, Roma foi salva pelos gansos. Bem, em uma outra estranha reviravolta do destino, a história está para se repetir. Verão 1780. O general George Washington e seu exército continental vêm travando uma guerra de independência do governo britânico. Ele e sua equipe heterogênea de soldados acamparam nos arredores da Filadélfia. Eles sabem que os soldados britânicos estão planejando um ataque iminente, mas lhes falta uma informação crítica. Eles não sabem quando. Enquanto isso, uma jovem local está recolhendo nozes em um bosque quando encontra um soldado continental caído no caminho gravemente ferido. Ele acabou de descobrir os planos britânicos. Os casacos vermelhos estão se preparando para atacar com um exército imenso que está em marcha agora. Eles chegarão a qualquer instante. O general Washington deve ser alertado. Mas o soldado está ferido demais para continuar em seu cavalo. Passando a informação crítica para a jovem, ele a incita a levá-la ao general George Washington. A jovem pega um graveto e pula no cavalo. Ela sabe de uma coisa que os britânicos não sabem. O caminho está cheio de colmeias. Ao galopar, ela cutuca cada colmeia até as abelhas se tornarem uma imensa nuvem negra e zumbidora. Quando os britânicos chegaram, foram emboscados. Não pelos ianques, pelas abelhas. Os soldados americanos estavam salvos. Relata-se que Washington disse à jovem, você e suas abelhas não serão esquecidas quando o nosso país estiver em paz de novo. Foram os grasnados dos gansos que salvaram Roma. Mas foram as abelhas que salvaram os Estados Unidos. Puxa, as abelhas podem não estar salvando os Estados Unidos, mas estão tornando a vida um pouco mais doce para todos nós. As abelhas são incríveis. Na verdade, nesse instante, em toda a nossa volta, estão acontecendo milagres minúsculos. Vocês estão ouvindo agora as asas de uma abelha batendo 200 vezes por segundo. Essa força da asa ajuda a abelha a atingir 24 quilômetros por hora, o que é parte de um centro de atividade que as torna os insetos mais produtivos do mundo. Vejam um exemplo. Considerem que tipo de trabalho está envolvido na produção de meio quilo de mel que vai parar na mesa da sua cozinha. São necessárias 556 abelhas voando, num total de 85.500 quilômetros, para reunirem o néctar de impressionantes 2 milhões de flores para fazer apenas meio quilo de mel. Esse sistema de produção inclui zangões que acasalam e abelhas operárias que criam cera, mel e fazem outros trabalhos. E a colônia de abelhas pode ter de 20 mil a 60 mil abelhas. Manter esse reino zumbindo vai requerer uma rainha. E ela tem um trabalho real. Ela porá impressionantes 175 mil a 200 mil ovos por ano. E através de um dos projetos de comunicação mais sofisticados e que se tem notícia, ela vai receber informações constantes da condição da colmeia. Feromônios e substâncias químicas são passados de abelha para abelha. E quando o relatório chega à rainha, ela saberá cada detalhe do reino. Ela então poderá pôr ovos para suprir a necessidade atual da colmeia. Entrem neste reino e vocês verão mais do que apenas o puro mel. Vocês verão o puro gênio. Há dois mil anos, os matemáticos e os arquitetos vêm estudando e se maravilhando com a habilidade de engenharia das abelhas. Primeiro, dêem uma olhada na técnica de construção delas. As abelhas usam um polígono de seis lados chamado hexágono como tijolo para suas colmeias. Esta forma geométrica provê a estrutura mais forte possível para armazenar o mel, bem como cria a quantidade máxima de espaço com a quantidade mínima de material. Quando as abelhas o enchem com mel, ele é distribuído igualmente por três lados. Um triângulo ou um quadrado não serviriam tão bem quanto o hexágono. Esta forma pode abrigar mais volume e quantidade de mel pela quantidade de cera que elas usam. E o artesanato de cada hexágono é realmente incrível. Cada ângulo tem que ser matematicamente preciso para o favo encaixar perfeitamente. Mas tem mais. Vejam a arquitetura do favo de mel. Dois dos seis lados são sempre verticais. E cada tubo hexágono é angulado numa inclinação de nove a quatorze graus em direção ao centro do favo. Esta construção inclinada evita que o mel escorra para fora. As abelhas são arquitetas notáveis e engenheiras brilhantes. Elas não constroem nada por acaso. A teoria da evolução ensina que a natureza experimenta até chegar ao projeto mais eficiente. Mas o problema é o seguinte. Se o projeto não funcionasse, digamos que ele não conseguisse segurar o mel, ou o projeto do viver ou não conseguisse manter as abelhas vivas, as abelhas não conseguiriam sobreviver nem mesmo uma geração. Se as abelhas tivessem que evoluir um projeto perfeito, então esperaríamos ter exemplos fossilizados das primeiras abelhas construindo vários favos de mel que falharam. Mas eles simplesmente não existem. E onde elas adquirem esse conhecimento? Todas as abelhas já devem ter essa habilidade ao nascer, para a colmeia funcionar adequadamente. Sem ela, elas estariam perdidas. Em vez disso, as abelhas têm essa habilidade como um dom de Deus desde o início. A colmeia foi construída precisamente pelas abelhas com seu uso em mente. Nada ineficiente, nada sobrando. A evolução não consegue explicar as colmeias. Isso não é nada menos do que incrível. As abelhas são arquitetas e engenheiras, mas tem mais. Os cientistas descobriram recentemente que as abelhas têm alguns movimentos próprios de dança bem legais. É sério, não é só para entretenimento. É como elas falam umas com as outras. Quando uma abelha acha uma boa fonte de alimentação, ela voa de volta para a colmeia com a nova informação. Primeiro, ela distribui amostras do pólen que descobriu, para que as outras saibam que tipo de flor estão tentando encontrar. E então, ela faz uma dança notável. Com essa dança, ela na verdade está dando às outras abelhas coordenadas de GPS para a localização da flor. Duas danças são usadas. Na dança de rotação, ela se mexe em círculos em direções alternativas. Isso significa que a comida está perto. Quanto mais rápida a dança de rotação, mais há comida. A dança como o número 8, também conhecida como o balanço, mostra às colegas abelhas o quanto elas têm que voar para chegar à comida e o que vão encontrar quando chegarem lá. Pelo ângulo em que dança, ela está comunicando em que direção elas têm que voar. E recria o ângulo do sol em direção às flores. Como? Cada abelha tem pelo menos duas ferramentas que conhecemos. Uma delas é uma bússola solar embutida. E isso diz a ela onde estão as flores em relação ao sol. A outra ferramenta é um relógio interno, que acompanha até a distância que ela voa. Então, com essas duas ferramentas, essa dança incrível dá a todas as abelhas as coordenadas precisas onde encontrarão o suprimento de comida. Mas as abelhas dançarinas criam um dilema para a evolução. Primeiro, como as abelhas desenvolvem essa habilidade? É uma habilidade crítica necessária para suprir as direções para achar comida fresca. A teoria da evolução jamais pode argumentar que o caos aleatório criou esse sistema complexo. É uma comunicação muito sofisticada. A comunicação é uma atividade dos dois lados. As duas partes têm que entender uma a outra. Isso significa que os olhos e o cérebro de uma abelha tinham que se desenvolver ao mesmo tempo para que elas possam ver e interpretar a dança. Não é provável que os olhos e o cérebro de uma abelha tenham se desenvolvido em duas épocas separadas. A dança está projetada dentro da abelha e também a habilidade de entender a dança. Incrível! Aí está a abelha dançarina para vocês. Mas tem mais uma coisa sobre as abelhas que é simplesmente notável. E nós guardamos o melhor para o fim. Deem uma olhada nisso. Em uma pesquisa, os cientistas da Royal Holloway University de Londres descobriram o que pode ser uma das descobertas mais incríveis que já foram feitas sobre as abelhas. As abelhas são matemáticas incríveis, inimagináveis. Tudo começou com uma coisa chamada o problema do caixeiro viajante. Imagine só. Você é um caixeiro viajante e quer visitar cada casa deste bairro. O seu trabalho é achar a melhor rota possível para todas essas casas no menor tempo possível. Parece fácil, mas não é. Há centenas de combinações, mas só uma é a rota mais curta. Agora, imagine que você é uma abelha. Você entrou num campo com milhares de flores. O seu trabalho é achar a rota mais eficiente para visitar todas as flores no menor tempo possível. O seu cérebro só tem o tamanho de uma semente de grama. As equações matemáticas aqui são tão difíceis que supercomputadores levariam dias para resolvê-las. No estudo, as abelhas mostraram que resolveram esse enorme problema matemático. Elas fazem isso todo dia e sempre de modo correto. Para a abelha, a aula de matemática está sempre acontecendo. E os cientistas continuam tentando imaginar como esse inseto minúsculo pode resolver tais problemas grandes e complexos sem um computador. Os cientistas concluíram no estudo que as abelhas notavelmente têm resolvido efetivamente o problema do caixeiro viajante. As abelhas são os únicos insetos que fornecem um alimento comido pelo homem. E o mel dourado está cheio de enzimas de substâncias necessárias para sustentar a vida, incluindo enzimas, vitaminas, sais minerais e água. E é uma excelente fonte de energia. E o mel nunca estraga, porque suas enzimas o protegem do mofo e das bactérias. O projeto incrível de Deus para as abelhas nos dá muitas lições para a vida. Cada uma delas é criada com um propósito específico. Elas são otimistas eternas, compartilham o que aprenderam e sempre trabalham para o benefício dos outros. Elas realmente são milagres minúsculos e devem nos lembrar de que nós também somos. Essa é a incrível abelha para vocês. A criatura que salvou os Estados Unidos. Esses insetos minúsculos são arquitetos, engenheiros e matemáticos gigantes, assim como grandes dançarinos. Ah, e eu falei que são excelentes chefes? O nosso próximo animal tem sido mal entendido e temido há anos. Ele tem desempenhado personagens em histórias há séculos e quase sempre faz o vilão. Poucas criaturas evocam tanta imaginação, mito e folclore quanto o lendário lobo. Há um tempo atrás, eles já foram encontrados no mundo inteiro, em lugares diversos como Etiópia, Irlanda, Grécia, Israel, Rússia e América do Norte. Com inteligência notável e a capacidade de agir em bandos, os lobos são um dos maiores caçadores da natureza. E não tem predadores naturais e nem inimigos, a não ser um, o ser humano. E a guerra do homem contra os lobos através dos anos tem sido sistemática e impiedosa. Por volta do ano 800, o rei francês Charlemagne fundou uma força especial de caça ao lobo que continuou ativa até o último lobo francês ser morto em 1927. Em 1500, a Inglaterra matou o seu último lobo. Em 1600, a Irlanda era chamada de Terra dos Lobos porque era muito povoada por lobos. Mas em 1770, o último lobo da Irlanda foi morto. E em 1772, ocorreu o mesmo na Dinamarca. Quando os europeus chegaram à América do Norte, os lobos viraram os animais mais caçados da história americana e foram quase extintos no início do século XX. Mas os lobos norte-americanos estão voltando e também um melhor entendimento de seu incrível projeto criado por Deus. O lobo é um grande predador e pode ficar longos períodos sem comida. Mas quando consegue comida, um lobo pode comer 10 quilos de carne em uma única refeição. O que equivale a um ser humano comer 100 hambúrgueres em uma única oportunidade. Bom, qual é a diferença entre um animal predador e um animal que é presa? Bom, o predador é o caçador e a presa é o caçado, não é? Mas pode-se ver a diferença nos olhos. Os olhos do predador estão na frente da cabeça, com uma visão de 180 graus, lhes dando profunda percepção enquanto perseguem. Nas espécies presas, como o coelho, os olhos ficam nos lados da cabeça, dando a eles uma visão de 300 graus, permitindo um alcance maior da visão em múltiplos lados enquanto eles procuram ameaças e fogem delas. Quando se trata do olfato, o lobo tem 200 milhões de células olfativas comparados com os seres humanos, que têm apenas cerca de 5 milhões. E os lobos podem sentir o cheiro de outros animais a mais de 2.500 metros. Junto com o olfato, o sentido da audição é o mais acurado sentido do lobo. Os lobos conseguem ouvir a distância de 10 quilômetros na floresta e incríveis 16 quilômetros em espaço aberto. A maior frequência que os seres humanos conseguem ouvir é cerca de 20 kHz. E os cães ouvem duas vezes mais agudo, cerca de 40 kHz. Mas os pesquisadores acreditam que a frequência máxima verdadeira detectada pelos lobos chega a 80 kHz, mais de quatro vezes mais alta do que a audição humana. Com o peito muito magro e poderosos músculos nas costas e nas pernas, os lobos foram projetados para a corrida de longa distância. E podem percorrer mais de 200 quilômetros em um único dia, ajudados por um notável projeto de pata. Os lobos têm cinco dedos na frente e quatro dedos atrás. Suas patas são extralargas e levemente palmadas, para que a neve espessa os atrase menos do que as suas presas. Esse aspecto também os ajuda quando eles nadam. E os lobos são conhecidos por nadarem até 15 quilômetros. As pernas do lobo são mais compridas do que as dos cães. E os lobos andam ou correm sobre os dedos. Um projeto que os ajuda a correrem mais rápido, até 56 km por hora. E os ajudam a parar e virar rapidamente. E isso ajuda a evitar que a sola das patas, que agem como amortecedores, se desgastem. Além disso, pelos especiais e patas brutas trabalham juntos para ajudar o lobo a não patinar em superfícies escorregadinhas. Por comparação, se um cão tivesse que percorrer neve espessa em temperaturas congelantes durante horas, as patas deles congelariam. Mas os lobos têm uma vantagem incrível de projeto. Vasos sanguíneos especiais podem levar sangue para a pata, aumentando o calor. Isso mantém a sola das patas acima do ponto de congelamento, o que protege as patas. Não só do congelamento, mas também evita o aumento de neve e gelo nelas. Em um estudo especial publicado pela Associação Americana para o Avanço da Ciência, os pesquisadores descobriram que mesmo quando uma pata fica imersa em uma água enregelante de 35 graus negativos, o lobo consegue manter um suprimento constante de calor para ela, evitando que a pata congele. Os lobos têm glândulas olfativas especiais localizadas entre os dedos. Esse aspecto espetacular do projeto permite que eles deixem marcadores químicos para trás em cada passo. Um sistema de comunicação altamente sofisticado que ajuda efetivamente o lobo a se orientar em áreas grandes enquanto mantém os outros informados de seu paradeiro. Em um artigo publicado no Jornal de Ciência em novembro de 2002, os cientistas confirmaram que todos os cães do pequeno chihuahua até o labrador descendem dos lobos. O pesquisador declarou que a origem do cão doméstico partindo dos lobos foi estabelecida. Nós examinamos a variação da sequência do DNA mitocondrial entre 654 cães domésticos, representando todas as maiores populações de cães do mundo, sugerindo uma origem comum de um único patrimônio de genes para todas as populações de cães. Os criadores de cães, usando seleção artificial, escolhem traços desejáveis e fazem os acasalamentos selecionando a cor, o tamanho e o temperamento de um cão, que com o tempo são capazes de ter várias raças. Por exemplo, se eles desejam a cor marrom, os criadores não acasalam qualquer um dos cães pretos e brancos. O criador usa intencionalmente animais que têm traços particulares, como comprimento da perna, espessura da pelagem, etc e tal, e continuou o processo até uma nova raça ser formada. Mas o importante a observar aqui é que as novas raças sempre continuam na família lobocão e não representam uma transição do tipo lobocão para outro animal, digamos, um animal que parte como um búfalo. Os evolucionistas argumentam que a seleção artificial que foi usada por criadores de cães é substituída por seleção natural não inteligente. E assim, aplicando a mágica de milhões de anos, virtualmente qualquer coisa pode ser criada. Eles dizem que os animais podem sair de uma espécie para outras totalmente novas. Os peixes criaram pernas e depois, inexplicavelmente, viraram sapos, depois anfíbios, viraram príncipes e depois pessoas. Essa ideia de árvore da vida significa que a vida começou como uma única célula e depois se ramificou, mudando radicalmente a forma de um tipo de animal e se tornando em um outro tipo mais complicado. Mas para fazer isso, o DNA e as instruções escritas nele teriam que ser adicionadas para criar essas novas espécies. Não há evidência científica ou fóssil para apoiar essa fantasia. Forma transacional alguma entre grandes grupos foi encontrada e, com certeza, se tivesse existido, haveria milhões ou bilhões em registros fósseis. Então, qual abordagem é científica? Uma é clara, óbvia e observável. A outra é uma teoria vazia. É importante notar que só porque uma ideia é propagada por um cientista não quer dizer que seja ciência. A criação de Deus nos conta uma outra história. Peixes são peixes, aves são aves e mamíferos são mamíferos. É tudo criado e projetado com beleza e propósito para agora e para a eternidade. A Criação de Deus nos conta uma outra história. Este é o Grande Vale Galatin, junto a Bozeman, em Montana, Estados Unidos. Os nativos americanos que moravam aqui o chamavam de o Vale das Flores. E o momento singular provocou uma reunião rara das tribos. A grande manada do Bisão veio para este vale. Cada uma dessas feras atacantes pode pesar em total 900 quilos. E elas estão sendo guiadas por homens de 70 quilos. Fogueiras são acesas. Fogueiras são acesas, várias fogueiras na verdade. As chamas e a fumaça deixam a manada em pânico. O estouro gigante começou. Corredores nativos americanos altamente habilitados, rapazes treinados especialmente para velocidade e resistência, se põem em extremo perigo. Essa tradição remonta a dois mil anos, muito antes dos cavalos serem introduzidos na América do Norte pelos espanhóis. E é por isso que estes guerreiros estão a pé. Cobertos com peles de animais, os corredores pastoreiam esses animais ao longo de um certo caminho. A velocidade cresce. O chão treme. O som de centenas de cascos é quase ensurdecedor. O estouro gigante retumba até este aclive gradual. Mas uma surpresa os aguarda. De repente, sem aviso, o chão abaixo deles é apenas ar. Eles mergulham em um precipício de 40 metros até morrerem lá embaixo. E centenas de animais viram comida e subsistência para milhares de nativos. Isso se chama o Salto do Búfalo de Madison. Uma tradição que seguiu por centenas de anos e proporcionou um resultado generoso sem disparar um único tiro. Nenhum outro animal teve um impacto maior na paisagem e na história dos Estados Unidos do que a nossa próxima criatura incrível, o bisão norte-americano. Antes dos anos 1800, imensas manadas de bisões norte-americanos eram uma questão de lenda e tradição. Estima-se que cerca de 90 milhões deles se espalharam pelas planícies norte-americanas. Para os nativos americanos, o bisão era um presente dos céus. Cada animal era um baú do tesouro de quatro patas que fornecia grandes quantidades de matéria-prima. Um bisão típico fornecia cerca de 360 quilos de carne. Mas isso é só o começo. Toda a parte do animal era usada. Os chifres viravam colheres ou conchas. O couro do topo da cabeça virava uma tigela. O coração era usado como um saco para carregar carne seca. O couro do bisão era curtido e usado como abrigos e tendas. Os couros eram valiosos e ajudaram a criar um comércio vicejante. Até o estômago podia ser usado como uma vasilha para cozinhar. Com a expansão dos Estados Unidos aumentando, a caça excessiva e doenças quase levaram o bisão à extinção. A população de bisões caiu de 90 milhões de cabeças na metade dos anos 1880 até a escassas 551 em 1889. Mas graças a cuidadosos esforços de conservação, o bisão voltou retornando às planícies dos Estados Unidos. Um bisão típico tem 1,95 m de altura e 4,5 m de comprimento e pode pesar até 1.100 quilos. O maior mamífero terrestre da América do Norte. Essa fera pode parecer lenta e letárgica, mas não se enganem. Quando vagava pelas planícies, o bisão era considerado um assassino mais perigoso do que um urso pardo. Eles não são apenas grandes nadadores, mas um bisão correndo pode alcançar a 56 km por hora, passando facilmente qualquer ser humano. E eles têm uma resistência espetacular. Um bisão em fuga tem uma resistência notável e pode percorrer uma distância maior do que 3 cavalos descansados. Eu quero deixar uma coisa clara desde o início. Isso não se chamava búfalo. É, temos palavras como salto do búfalo, temos nomes como búfalo bill e comemos coisas que chamamos asas de búfalo. Sem falar que moramos em cidades como búfalo em Nova York. Mas estamos errados. O termo real é bisão. E o bisão é essencialmente o primo do búfalo. Bom, o búfalo verdadeiro vem da Ásia e da África. Vocês devem estar perguntando, qual é a diferença? Bem, o búfalo tem chifres maiores. Os do bisão são menores. O bisão tem essas grandes corcundas acima da cabeça. Vocês já ouviram o termo, você é o que você come? O que o bisão come pode dizer muito sobre esse animal incrível. O bisão pode viver de comidas que outros animais não tolerariam de modo algum. Eles vivem nas pradarias da América do Norte e pastam seu capim nativo. Mas quando o capim é menos abundante, o bisão vai comer ervas, arbustos e outras plantas lenhosas. Todos são fontes fortes de nutrição para sustentar um animal desse tamanho. Porém, é aqui que o projeto do bisão se sobressai. No inverno, com neve espessa no chão, para conseguir comida ele usa a cabeça enorme como uma poderosa escavadeira, abrindo o caminho até 1,20m de neve para achar capim no chão abaixo. Os bisões estão em uma classe de animais chamada de ruminantes. Todos esses animais têm um notável sistema digestivo que lhes dá uma vantagem impressionante. Ela começa quando o bisão enrola a língua no capim. Então, os seus singulares dentes de baixo cortam o capim. Isso inicia uma jornada sofisticada e notável até um estômago especialmente projetado, com quatro câmaras distintas. E cada uma dessas câmaras desempenha um papel muito especial para ajudar o bisão a digerir a sua comida. Quando a comida viaja até a primeira câmara, chamada de rumen, o processo começa. Esta câmara é a maior e está cheia de bilhões e bilhões de probióticos ou bactérias amigas. E elas vão trabalhar para iniciar o processo de digestão a partir da comida. A seguir, a comida vai para o estômago número dois, o retículo. Os sucos gástricos e bactérias adicionais agora vão trabalhar amassando a comida e formando um bolo semidigerido, conhecido como comida regurgitada. Depois de pastar, o bisão passa um tempo descansando, enquanto músculos especialmente projetados empurram a comida regurgitada de volta para a sua boca, onde é mastigada e esmagada. Após mastigar umas cinquenta ou sessenta vezes, o bisão agora reengole a comida. E como uma sofisticada esteira de enrolamento, a comida agora vai para o estômago número três, o almaso, que tem muitas dobras. Essas dobras agem como moedores da comida. O estômago número quatro é o último dos compartimentos, o abomaso. Aqui a comida é ainda mais partida com ácido hidroclorídrico, protozoários, bactérias e outras enzimas digestivas. Agora, finalmente, o animal pode absorver nutrientes. Esse processo incrível extrai cada pedacinho de proteínas e minerais nutricionais das primitivas fontes das plantas, dando força para sustentar o bisão gigante. A macroevolução moderna ensina que esses sistemas complexos evoluíram de sistemas mais simples durante um longo período de tempo. Mas a evolução não pode responder perguntas elementares, como o animal desenvolveu um estômago parcial e depois um estômago completo? E se foi assim, como um animal tão grande se alimentava nesse meio tempo? E como os quatro estômagos se desenvolveram? Depois que o estômago foi formado, como os sucos digestivos entraram no estômago? De onde veio o ácido hidroclorídrico como parte dos sucos digestivos? E o rim e a bexiga? Se o bisão não conseguisse comer, ele seria extinto e, portanto, não poderia ter se desenvolvido. Sem esse sistema totalmente funcional e intacto, o bisão simplesmente não poderia sobreviver. Claramente, a evolução em milhões de anos não poderia ter produzido esse notável sistema digestivo e o antigo registro fóssil. A evolução alega que o que não pode ser visto em tempo real é demonstrado no registro fóssil. Mas é demonstrado com o bisão? Os cientistas da Newcastle University, em North East, na Inglaterra, estudaram os ossos antigos de bisões que eles alegam que tinham 55 mil anos. O que eles descobriram foi que a proteína e o aminoácido do bisão antigo são idênticos aos do bisão que vive hoje. Tal projeto inteligente, sustentado por milhares de anos, poderia realmente ser acreditado a chance aleatória ou um mestre projetista? Há uma característica final de projeto que não pode ser ignorada, que atesta o relacionamento entre o nativo americano e o bisão. Como é possível que um guerreiro com um simples arco e flecha ou uma lança possa abater um animal imenso com 10 vezes o seu tamanho? Há um fato restante que dá uma vantagem distinta para os caçadores nativos. Um bisão pode ser abatido com uma única flecha em qualquer parte do seu peito. Por quê? Todos os outros mamíferos têm duas cavidades pulmonares pleurais separadas. Se uma delas for perfurada, o animal ainda consegue respirar. E isso não é verdade com o bisão. Eles têm uma cavidade única para os dois pulmões, fazendo dele a presa perfeita para os índios. Uma flecha ou lança bem atirada com um pequeno prego em um pneu pode fazê-lo perder toda a capacidade dos pulmões, derrubando e matando a fera gigante. De novo, isso é um problema para a teoria evolucionária. E não há a menor vantagem evolucionária para essa função. O nativo americano e seu búfalo. Um presente de seu criador. Um relacionamento feito no céu. Como um velho índio lakota escreveu uma vez. O búfalo nos deu tudo o que precisávamos. Sem ele não seríamos nada. Nossas tendas foram feitas com a sua pele. Seu couro foi a nossa cama, nosso lençol, nosso casaco de inverno. Foi o nosso tambor, vibrando através da noite, vivo, sagrado. Da sua pele, nós fizemos os nossos sacos para a água. A sua carne nos fortaleceu. Virou carne da nossa carne. Nem a sua menor parte foi desperdiçada. Seu estômago, uma pedra em brasa jogada dentro dele, virava o nosso caldeirão de sopa. Seus chifres foram as nossas colheres. Seus ossos, nossas facas. Os furadores e as agulhas de nossas mulheres. De seus tendões, fizemos as cordas dos nossos arcos e linhas. Suas costelas viraram perenós para os nossos filhos. Seus cascos viraram chocalhos. O búfalo nos deu tudo. Sem ele, não seríamos nada. O exército dos Estados Unidos está no meio de uma guerra contra os mexicanos e índios. Está difícil e está piorando. O terreno é seco e acidentado. A região deserta é intensamente quente. A água é escassa. Os soldados estão perdendo a força. Mesmo no fim dos anos 1850, ainda havia mapas que o interior da América do Norte era chamado de o grande deserto americano. De fato, qualquer coisa a oeste do Mississipi era classificado como deserto. Cavalos e mulas só vão até certo ponto. Enfraquecidos e exauridos pelo clima feroz, soldados e animais estão em uma batalha perdida contra os elementos. Agora, eles estão ainda mais vulneráveis aos ataques índios. Nos anos que levaram à guerra civil, o governo tinha visto o quanto era difícil suprir os soldados na fronteira ocidental. Homens, cavalos e mulas estavam literalmente morrendo por causa da falta d'água. O secretário de guerra Jefferson Davis sabe que o exército precisa de uma solução. E precisa rápido. Ele busca um meio de transporte que gaste pouco combustível, que possa sobreviver ao calor do deserto e carregar várias centenas de quilos de equipamento. Ele se volta para uma incrível maravilha de engenharia, o camelo. Davis tem sinal verde do Congresso para gastar 30 mil dólares em uma viagem rápida ao Oriente Médio. E aqui em Campo Verde, no Texas, nasceu a Corporação de Camelos do Texas. Não demorou muito para o governo perceber que bom negócio tinham sido os camelos. Eles eram animais que podiam subsistir com tudo o que crescia no deserto a sudoeste. Eles tinham que carregar forragens para os cavalos, as mulas, os burros. Mas os camelos viviam literalmente de tudo o que crescia no deserto dos Estados Unidos. Do cacto de coxunilha ao creusoto e ao garobeira. Se ela crescesse e tivesse espinhos, os camelos até preferiam. E também não era preciso dar água a eles, a não ser quando encontrassem naturalmente uma fonte, um riacho ou um arroio. É claro, o trabalho principal do camelo era carregar água para os outros animais. E foi aí que provaram o seu valor. E foi aí que provaram o seu valor. A próxima criatura incrível é um notável utilitário 4x4. Claro, eu poderia seguir nesse deserto, nesse corcel confiável aqui, mas esse animal é projetado para esse terreno. Conheçam o camelo. Há dois tipos de camelos. Com uma só corcova, o dromedário vem da Península Arábica. E o camelo bactriano, com duas corcovas, é originário da Ásia. Ambos foram altamente planejados para o terreno mais rústico do mundo. Aqui, a temperatura pode chegar a mais de 50 graus. E terríveis tempestades de areia podem surgir a qualquer hora. Aqui, ser durão não é uma questão de bravada. É uma questão de vida ou morte. Com 2,10 metros de altura, pesando 820 quilos e capazes de carregar mais de 180 quilos, os camelos podem percorrer uma distância de 50 quilômetros por dia. Por isso, o cabelo é conhecido como o navio do deserto. Calor extremo, tempestades de areia, sem água. A maioria dos mamíferos morreria sob essas condições. Mas não o camelo. De fato, os camelos podem passar dias e até meses sem água. Como eles podem tolerar tais extremos? Por causa de sua criação especial. Vejam esta corcova, por exemplo. Vocês já pensaram que tem dentro da corcova de um camelo água? Um ar-condicionado? Uma lancheira reserva? Na verdade, está mais para uma lancheira reserva. A corcova de um camelo está cheia de gordura. Até cerca de 36 quilos. É como um tanque de combustível reserva para o camelo. Quando não há comida, a corcunda dá ao camelo um suprimento de alimento de emergência. O camelo usa a gordura da sua corcova e com o tempo a corcunda encolhe. De fato, um camelo pode perder até 103 quilos durante esse processo ou um notável um quarto do seu peso corporal. Quando o camelo encontra comida, a corcunda gradualmente volta ao normal, armazenando reservas adicionais para o futuro. Os camelos são conhecidos por beberem até 102 litros de água em apenas 10 minutos e até 166 litros em um único dia. O camelo é notavelmente eficiente quando se trata de absorver água. De fato, os cientistas observaram que o camelo pode beber 75 litros de água de uma só vez. E em apenas 10 minutos, o estômago do camelo está completamente vazio. A água primeiro viaja até o estômago, onde vasos sanguíneos rapidamente a absorvem e a levam para milhões de células microscópicas para hidratar o camelo. Os camelos podem conservar água de modos realmente incríveis. Vejam só o focinho deles. Pode parecer um focinho normal, mas na verdade é um sofisticado sistema de reciclagem de umidade. O focinho de um camelo é projetado especificamente para preservar a umidade e a recircular no organismo do camelo. Como? As membranas do focinho podem resfriar até 7 graus a menos do que o resto do corpo do camelo. Então, quando o camelo exala o ar quente e úmido de seus pulmões, ele sai por sua passagem nasal fria, criando condensação. Essa condensação é a umidade presa que passa por tecidos no focinho deles e volta para o corpo. Capturar essa umidade preciosa é um incrível e eficiente sistema de reciclagem para manter o camelo hidratado. Os camelos têm duas linhas de defesa contra a areia que o vento traz. Primeiro, eles têm pelos grossos em suas narinas. Esses pelos grossos agem como um filtro para evitar que a areia entre. Mas se há uma tempestade de areia forte, o camelo pode fechar as narinas totalmente. Uma das coisas que se nota rapidamente em volta dos olhos do camelo são as suas sobrancelhas grossas. Há uma boa razão para isso. Essas sobrancelhas grossas ajudam a abrigar os olhos do sol e ajudam a proteger os olhos da areia soprada pelo vento. O camelo tem três pálpebras. Duas delas têm cílios que evitam que a areia entre nos olhos. Mas a terceira pálpebra age como um limpador de parabrisas nos olhos. A pálpebra é muito fina, então o camelo continua enxergando através dela. Quando uma tempestade de areia surge, o camelo pode fechar essa terceira pálpebra e continuar caminhando. Se entrar a areia no olho, essa pálpebra se mexe de lado a lado e, voilá, retira a areia. Um dos muitos perigos ao viajar pelo deserto é perder tração e ficar preso na areia. Bom, para esta máquina aqui, esses pneus vão resolver. Mas para o camelo, as suas patas são a tração de que ele precisa. A pata do camelo é grande e redonda, como um grande prato. Com patas largas, grandes e palmadas assim, os camelos podem andar na areia fofa carregando um peso de 180 quilos sem afundar. Suas patas largas agem como sapatos de neve no deserto e, sem elas, o camelo afundaria muito na areia. A areia do deserto pode chegar a escaldantes 65 graus, mas as longas pernas do camelo elevam do chão quente do deserto, mantendo o frio. Os camelos também nascem com uma pele grossa protetora, em lugares que tocam o chão quente, como os joelhos. Isso não é um calo. Isso está embutido e até os bebês camelos têm. É um projeto que os protege quando eles ajoelham. Ai, nossa, está quente demais aqui. Eu acho que deve estar pelo menos uns 44 graus. Vocês sabiam que o sangue humano tem aproximadamente 94% de água? Se uma pessoa perdesse 5% dessa água, ficaria cega. Se perdesse 10% da umidade, ela não conseguiria ouvir e ficaria louca. E sem 12%, o sangue humano viraria um lodo e seria tão espesso quanto o melado. O coração não bombearia mais e pararia totalmente. Ah, e falando nisso, ela estaria morta. Valeu! Os cientistas descobriram que o camelo pode perder 40% de seu peso ao perder água e ainda se manter saudável. Isso para um camelo grande que pode ter até 230 quilos. O truque? Os pesquisadores descobriram que o sangue do camelo é muito diferente do sangue humano. Enquanto os glóbulos vermelhos dos seres humanos são redondos, os dos camelos são alongados. Esse desenho permite que os camelos desidratados armazenem água em seus tecidos mais efetivamente do que qualquer outro animal na Terra. Os camelos são classificados na família camelide, como as lamas e as alpacas. Todos eles são chamados camelídeos e são os descendentes de uma espécie criada. Os evolucionistas alegam que o camelo se desenvolveu durante milhões de anos na América do Norte. Porém, o registro fóssil não mostra como os camelídeos se desenvolveram dos não camelídeos. Não há evidências para apoiar a teoria de mutação aleatória. Ela não pode explicar o equipamento especializado e os incríveis aspectos de projeto do camelo. As habilidades singulares do camelo e o projeto notável falam por eles mesmos. E o que aconteceu com a Corporação de Camelos do Texas? Em 1860, a atenção da nação estava nos conflitos que acabariam resultando na Guerra Civil. O camelo foi esquecido. Os camelos foram vendidos por 31 dólares cada um para zoológicos, circos e companhias mineradoras. A Corporação de Camelos dos Estados Unidos tinha chegado ao fim. Eles fizeram com os camelos aqui na América do Norte o que as culturas beduína, berberi, tuareg, kazaki, mongol, vem fazendo com os camelos há milênios. E eu estou feliz por termos tido isso, mesmo por pouco tempo, em nosso continente. Que história ótima e colorida. Viu, eu falei, os camelos são como um carro 4x4 com sua capacidade de usar água armazenada, as corcundas que o ajudam a passar longos períodos sem comer, patas que evitam que ele afunde na areia, sobrancelhas transparentes e cílios que protegem seus olhos das tempestades de areia, um focinho que pode fechar e glóbulos vermelhos alongados que permitem que ele desidrate com segurança. É muito óbvio pra mim que os camelos são projetados para ficarem no deserto. E apesar de terem uma aparência engraçada, eu diria que eles são criaturas incríveis. Há um conflito entre a ciência moderna e a crença em um Deus criador? Com o surgimento do ateísmo moderno, os que creem em Deus são considerados preconceituosos e mal informados. Alguns até discutem que a ciência ganhou a guerra e enterrou a ideia de Deus. No coração da ciência, há a convicção de que o universo é organizado. Sem essa ideia, a ciência não seria possível. Então, de onde veio essa ideia fundamental? Os primeiros a formulá-la foram os antigos hebreus, que acreditavam que o universo foi criado, sustentado e governado por um único Deus. E o que era a visão de mundo para muitas das figuras elevadas da ciência? Homens como Galileu, o pai da ciência, da física e da observação astronômica. Francis Bacon, que é considerado o criador do método científico. Johannes Kepler, o matemático e astrônomo alemão. Sir Isaac Newton, amplamente considerado como o maior cientista que já existiu. Albert Einstein, Pasteur, Kelvin. E mais recentemente, o doutor Francis Collins, que chefia o projeto Genoma Humano, o maior projeto científico da história. Ele mudou a sua versão após observar os dados e virou um crente em Deus. Todos esses podem ser acrescentados a uma lista de incontáveis outros cientistas que compartilharam de uma crença comum em um Deus criador. E mais ainda, essa convicção profunda foi para muitos a força propulsora em seus trabalhos. Como Kepler apontou, o objetivo principal de todas as investigações do mundo exterior deveria ser descobrir a ordem racional que foi imposta a ele por Deus. Sem esses homens, que abraçaram a convicção de um Deus criador, não haveria ciência. A ciência revela genialidade da obra de Deus. A ciência revela genialidade da obra de Deus. A ciência revela genialidade da obra de Deus. Este é o país de Deus. Beleza inacreditável, poder vigoroso e montanhas majestosas. Isso não só descreve o país, mas também o animal que chama este lugar de lá. Ouviram isso? Os índios Shorni o chamam de Wapiti, ou Cervo Fantasma, e ele é a nossa próxima criatura incrível, o magnífico Alci. O alce é o segundo maior animal de caça da América do Norte logo depois do alce americano. E eles estão procriando nas montanhas perto de Gunnison, no Colorado, Estados Unidos. E nessa região, com formação em biologia, Scott Rannick é um dos especialistas em alces com mais conhecimento. Seu rancho extenso faz fronteira com a famosa vastidão de West Elk, e ele passou a vida trabalhando com animais. O rancho dele o põe bem no meio da paixão de sua vida, o conectando com a criação que o cerca. Ele tem juntado amigos no campo de caça, onde o amor deles pelos alces se tornou o foco da semana. Quando Deus fez o alce, ele realmente foi muito bem. E, na maior parte do ano, durante nove a dez meses do ano, a nossa função é a preservação do alce. E ver o que podemos fazer de melhor para administrar esses animais nesta área. Com essa imensa galhada e sua aparência icônica, ele é uma visão para ser apreciada. Ele está claramente em casa nessas montanhas escarpadas. O alce macho é chamado de touro. Um touro excepcional pode pesar até 550 quilos. Um rei escultural das montanhas do Colorado. Estamos no outono, e nesta época do ano, ele está formando uma nova manada. E a sua galhada conta uma história. Ele é um animal saudável e vigoroso. Ele usa essa galhada para combater com outros touros. Tudo para tentar reivindicar as suas fêmeas e formar a sua manada para a procriação. É uma dança da vida. Um touro pode chamar, lefar e se exibir. Tudo para tentar persuadir as fêmeas ou vacas para se unirem a ele na formação de sua nova família. Mas seu projeto notável vai requerer que este touro forme uma manada totalmente nova de vacas no ano seguinte. Um aspecto da procriação que assegura que o patrimônio genético do alce continue tão diluído e forte. Quando formada, a sua manada vai ficar unida durante quase o ano todo. Mas depois de procriar, esse touro poderoso e imponente assume um papel surpreendentemente diferente. Surge uma nova líder, equipada com um conjunto notável de capacidades que o touro não possui. Há um novo xerife na área. E ela é chamada de a vaca líder. A partir de agora, ela está no comando. E sua liderança é inquestionável. Ela assume a liderança da manada, uma manada inteira. E podemos estar falando de até mil animais que vão seguir a liderança dela, passo a passo, pelas rotas de fuga dela. Onde está o touro durante esse tempo todo? Porque ele não está na liderança com ela. Ele está no fim da manada. E é ele que vai estar lá, fazendo com que todos os bezerros, todos os bebês e todos os novilhos superem obstáculos antes que ele chegue. E eu acho isso absolutamente fascinante. Enquanto o alce só precisa de cerca de 50% da comida que uma vaca doméstica usa, as manadas vão percorrer distâncias consideráveis lideradas pela vaca líder em busca de comida. Os alces são animais migratórios e a viagem proporciona a eles gramíneas e nutrientes diversos. A distância que eles percorrem é determinada pela época do ano, pelo clima e pelos recursos alimentares disponíveis. Essa migração é vital para a sobrevivência deles. Um projeto espetacular que mantém a manada saudável e forte. E quem é a única com conhecimento especial ou com um GPS embutido para localizar essa comida? A vaca líder. Como a vaca líder sabe que ela vai levá-los de um lugar para o outro e a comida vai ser melhor lá do que em outro lugar? Quando a vaca líder vira a vaca líder e sabe exatamente para onde levar aquela manada e então é muito específico. É onde todos vão e não há desvio daquela rota até eles chegarem ao local para onde aquela vaca líder vai. Mesmo em casos de predação, mesmo na situação em que os caçadores vão chegar e perturbar o movimento das vacas durante uma dada sessão de caça. Aquela vaca ainda vai liderá-los direto até o ponto em que ela sabe que está a melhor comida, a comida mais eficiente caloricamente. É uma grande coisa. Para quem já veio aqui, uma das coisas que não pode deixar de notar são as árvores. Elas são álamos. O povo local as chama de tremidas porque as folhas tremem ao vento. Os alces também amam o álamo. Na verdade, eles mastigam a casca das árvores e pode-se ver sinais disso bem aqui. O alce e o álamo coexistem de maneiras que podem surpreender vocês. O álamo tem muitos carboidratos e muito óleo. O carboidrato sendo basicamente açúcar. Essas coisas chegam ao sistema ruminante deles e se transformam em produtos para seu corpo. Um alce vai percorrer uma floresta e só vai tirar um certo percentual da casca de uma tremida para que ele não termine destruindo a árvore. E ele não tira a casca toda, só a casca externa. As camadas externas, para não matar a árvore. Eles possuem um notável senso de como manter uma floresta saudável fazendo isso. Porque eles só vão tirar a casca das árvores que têm uma certa maturidade. Ele só vai tirá-la de árvores que não tenham sido mastigadas antes. E ele nunca tira mais do que 10 a 15% da casca em volta da árvore. E esse é um grande sistema. Escutem, estão ouvindo? É um alce touro e ele tem alguma coisa a dizer. Como vozes humanas, cada alce tem uma voz singular. Mas ouvir um alce touro ressoar no meio das montanhas é uma das experiências mais extraordinárias que vocês vão ter. É, eu poderia ouvir isso a vida inteira. Os alces são criados com alguns aspectos maravilhosos que lhes dá uma vantagem incrível neste terreno escarpado. Eles são atletas poderosos. E este animal enorme pode subir correndo uma vertente muito íngreme em elevações acima de 3.300 metros. E o alce pode saltar com facilidade uma cerca de 1,80m de altura. Durante dois meses no verão, o alce cria um casaco de verão. Mas quando o inverno gelado se aproxima, seu casaco de inverno é projetado para ser cinco vezes mais quente do que seu casaco de verão. E consiste de duas camadas, pelos mais extensos longos e uma jaqueta por baixo densamente lanosa. E esta combinação vai protegê-los da temperatura montanhosa extrema de 40 graus negativos. Quando cortamos um pelo mais externo e olhamos em um microscópio, o interior parece um favo de mel em uma colmeia. Milhares de minúsculos bolsos de ar enchem cada pelo mais externo, segurando o calor como um casaco. E essa combinação torna o casaco à prova d'água e quente. Este casaco bem quente de inverno é tão espesso que pode evitar que a neve derreta nas costas do alce. O que dispara o crescimento deste casaco de inverno não é a grande queda da temperatura, como muitos pensam, mas a diminuição da luz durante os dias de outono. Isso também é chamado de fotoperíodo. E é a mesma coisa que faz as folhas caírem no outono. Enquanto o casaco o mantém aquecido, os sentidos superiores do alce de visão, audição e olfato o mantêm seguro na floresta. Um animal do tipo da vaca, como o alce ou o cervo, vê um padrão maravilhoso à sua volta. Eu acredito que sejam 260 graus à volta deles, mas eles não têm visão binocular, o que significa que eles não têm percepção de profundidade e também seus olhos são extremamente bem adaptados para detectar movimento. Mas eles não conseguem distinguir as diferenças imediatas nas formas. Um homem pode sentar na base daquela árvore e se ele não se mexer e o alce não consegue farejá-lo, o alce vai passar por ele. Eles já estiveram a nove ou dez passos de mim e passaram direto, sem nem saberem que eu estava lá. Mas se você mexer um dedinho que seja, ele vai embora porque viu o movimento. Ele sabe que aquele não é um movimento natural naquele lugar. Ele soma dois mais dois e vai embora, levando a manada toda com ele, se estiver com uma manada. Ele consegue farejar coisas a uma distância que considerariam os enormes. A sua audição é extremamente apurada. Ele consegue captar diferenças nos ruídos. O alce é considerado uma espécie indicadora primária, o que significa que se o alce for saudável, o meio ambiente em que ele vive também é. E a população de alces do Colorado, cerca de 300 mil, está aumentando. Uma razão chave? A caça controlada no Colorado. Os caçadores sempre têm uma má reputação, mas desempenham um papel crítico quando se trata do sucesso da manada de alces. Como eles podem amar os animais e caçá-los? É o que alguns perguntam. Caçar para comer remonta do início dos tempos. E estes caçadores do Colorado têm um papel crítico para manter vibrante a manada de alces do Colorado. Na maioria dos anos, quando o inverno chega, a neve cobre o chão. E essas condições duras limitam o suprimento de comida. E se não fossem controladas, haveria fome, enfraquecendo a manada inteira. A caça abate a população de alces, reduz a manada, fornece comida para os caçadores e garante que o resto da manada tenha muita comida. O que a faz proliferar durante o inverno. E a pesquisa mostra que os caçadores têm profundos apreço e admiração pelos animais. Porque a caça os deixa mais próximos da cadeia alimentar. Scott e seus amigos são caçadores éticos e seguem um código restrito que honra a criação de Deus e a comida que ele provê. A primeira coisa que fazemos é orar por aquele animal. Porque sentimos que recebemos alguma coisa e temos que mostrar o respeito, o amor e a admiração que temos não só por aquele animal, mas também pelo Criador que o fez e nos fez uma parte do sistema. Então, as orações são sinceras. Eu as tenho visto mudar a vida das pessoas. Como eu nunca tinha visto, eu vou à igreja, não a minha vida toda, como muita gente, mas eu tenho visto essa ação mudar a vida das pessoas. Há momentos na vida em que você tem que ter fé. Eu nunca pensei que estaria nessa posição de ter essa oportunidade. Me foi dada essa oportunidade. Estamos fazendo o melhor possível. É esquadrinhar a alma. Uma experiência incrível. A cada dia, acordar aqui e poder ser capaz de fazer parte deste ambiente. O magnífico alce da montanha rochosa continua sendo um testamento vivo nessas montanhas. Um testamento para as próximas gerações dos incríveis poder, beleza e majestade de seu Criador. Eu quero deixar vocês com uma outra criatura que realmente nos maravilhou. Ela é minúscula e comum, mas está em toda parte. É o Pequeno Grilo. E talvez tenhamos guardado o melhor para o final. No livro do Apocalipse, o apóstolo João escreve uma descrição de uma cena incrível que parece ocorrer depois da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo ao céu. Diz ele. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar. E a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao corteiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. Essa cena incrível de uma vasta gama de criaturas grandes e pequenas cantando louvores a Deus foi a inspiração para o coro Aleluia de Handel. E disse que essa cena fascinou tanto Handel que ele nunca mais viu a vida nesta terra do mesmo jeito. Aleluia! 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 Em um relato registrado datado de 742 DC, está escrito Sempre que o outono chega, as mulheres do palácio pegam grilos e os mantêm em pequenas gaiolas douradas que são postas perto de seus travesseiros para elas ouvirem as músicas deles durante a noite. Durante séculos, os grilos foram pegos pelos chineses e postos em lindos recipientes decorativos e levados para dentro de casa. Um costume que continua até hoje. Na primavera, a música dos insetos dizia a eles quando plantar. E em outubro, a música encorajava as mulheres a agilizarem seus esforços para tecerem roupas quentes para o inverno próximo. Mas na música do grilo, há mais do que os chineses poderiam saber. Recentemente, um engenheiro de gravação, em uma noite estrelada, gravou grilos em seu quintal. E foi esse o som que ele capturou. Os grilos têm uma expectativa de vida curta, de apenas um ano, e cricrilam usando frequências muito altas. Muitas delas tão altas que, como seres humanos, nós não conseguimos ouvir direito. Então, o engenheiro tentou uma experiência. O que aconteceria se a velocidade do ritmo de vida dos grilos fosse diminuída para bater com a expectativa de um ser humano? E as frequências do seu cricrilar e de suas músicas fossem baixadas para um nível que nós, seres humanos, pudéssemos ouvi-lo melhor? Bem, o que ele descobriu é incrível. E estamos felizes por podermos trazer a vocês. Vocês vão ouvir duas pistas de áudio. A primeira é a gravação normal do grilo, cantando à noite. E agora, por cima, vamos adicionar a pista com velocidade reduzida. E na tradição de Handel, nós simplesmente o chamamos de o coro dos grilos. A primeira é a gravação normal do grilo, cantando ao grilo, cantando ao grilo, cantando ao grilo. O que está por trás do universo não é abstrato. É Deus, o próprio Criador e Mestre projetista. Deus deixou a criação como uma linda canção. Um chamado para cada coração humano deixar a rebelião e se reconciliar com ele, através de seu filho Jesus Cristo, que oferece o presente do perdão e o modo de voltar a Deus. Só, então, a singular melodia da sua vida poderá se unir ao coro da criação ao dar honras a ele. O livro de Gênesis começa com uma verdade simples. No início, Deus criou o céu e a terra. Cada um desses animais que vimos hoje mostra beleza, ordem e propósito. Um reflexo do Criador que os fez. Então, o que isso significa para você e para mim? Nós também somos uma criação incrível. Deus criou cada um de nós com um grande propósito. E quando percebemos isso, nós o honramos. Eu sou o Brian Corsetti. Nos vemos na próxima vez. E quando percebemos isso, nós temos uma criação incrível. E quando percebemos isso, nós temos uma criação incrível. E na próxima vez que temos um forte turning Leute, nós temos uma criação incrível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL